Um homem de 52 anos foi preso na cidade de Congo. O crime imputado a ele, a suspeita, estupro de vulnerável. O suspeito é professor de capoeira. Uma atividade que facilitava ele ter aproximação com as vítimas. Crianças entre 6 e 8 anos de idade. Olha, só pra você ter uma ideia, esse crime, minha Paraíba, é investigado desde 2017. Mas o suspeito havia fugido aqui do nosso estado e só retornou recentemente, achando que ninguém mais ia lembrar. Mas não foi isso que aconteceu, não. A polícia civil representou pela prisão preventiva dele, que foi cumprida na tarde de ontem. E a gente vai ouvir agora o que disse o delegado responsável pelo caso. Olha só! Ele trata-se de investigação iniciada em 2017 pela prática do suposto delito de estupro de vulnerável. Segundo as investigações na época, o suspeito se valia da condição de professor de capoeira para abusar sexualmente das suas alunas. Crianças entre 6 a 8 anos de idade. Na época dos fatos, ele ainda chegou a fugir para os estados de Goiás e Pernambuco, com a finalidade de se evadir do distrito da Pupa. Esse inquérito voltou aqui para a nossa delegacia agora no início de 2024, em março de 2024. A equipe de investigação realizou algumas diligências externas. Nós intimamos algumas das vítimas. Na época crianças, hoje adolescentes, fizemos algumas oitivas. Isso nos deu oramentos suficientes para representar pela prisão preventiva dele. A prisão foi deferida na sexta-feira da semana passada. E o mandado de prisão saiu ontem e foi cumprido ainda na data de ontem. Hoje ele se encontra custodiado na delegacia de Monteiro, na sede da 14ª seccional. E aguardando a audiência de custódia, que será realizada na data de hoje, às 2 da tarde, em Campina Grande. Muito bom. Muito bom mesmo. Um homem como esse já deveria ter sido preso naquela época, né? Por alguma circunstância, teve oportunidade, fugiu da Paraíba. Mas agora, sete anos depois, retorna ao Estado, achando que ia ficar por aquilo mesmo. E a Polícia Civil vai lá e coloca as mãos nele. Parabéns ao trabalho de todos.